Olá, neste programa vamos conhecer o projeto Juntos por um Mundo Melhor. Uma das ações desenvolvidas é a limpeza de praias. Hoje é dia de cuidar deste paraíso, a Praia do Campeste, no sul de Florianópolis. O Ponto Org está no ar. Um café de boas-vindas recebe os participantes. Depois, a prática de alguns movimentos do yoga ajudam no alongamento, na conexão com a natureza e na missão que eles têm pela frente, retirar resíduos da praia. O projeto Ilhéus é parceiro do Limpa Praia. O André vai explicar para a gente melhor essa parceria e o propósito disso, né André? Vamos lá. A gente é parceiro sim, uma parceria que vem crescendo. Já existia essa parceria de forma esporádica, unindo os propósitos da empresa, da NPD, com o projeto Ilhéus, com o Instituto Lixo Zero Brasil. E agora, para o ano que vem, a gente está formando uma linda parceria, muito mais ampla, para a gente conseguir cobrir mais praias de Floripa. Limpando, conscientizando e pensando no futuro melhor. Uma parceria para poder planejar melhor as ações, é isso? Exatamente. Essa já estava planejada, então a gente já chamou todo mundo para participar. Mas agora a gente está programando muito mais praias para o ano que vem, muito mais ações. Com o projeto Ilhéus, a gente não faz só a limpeza na praia, a gente sai embarcado e faz a limpeza nas ilhas e no fundo do mar, com mergulhadores. Então é um projeto muito bacana e que vai ser muito ampliado com essa parceria com a NPD. Falando especificamente sobre o lixo na praia, que é um problema muito grave, muito recorrente. Na sua opinião, a conscientização aumentou? As pessoas estão mais ligadas nessa causa? Ou ainda há um caminho a ser percorrido? Eu acho que a conscientização vem aumentando. Eu também sou otimista em relação ao futuro. Mas tem um caminho longo ainda para a gente percorrer. Eu acho que vão se abrindo outras repercussões em relação ao lixo, em relação à valorização dos trabalhadores. O lixo, essa palavra que a gente vem ressignificando para resíduo, o lixo é muito pouco. O lixo a gente cada vez entende mais como um comportamento humano. Porque a gente tem um copinho plástico e tem um bolinho mofado que ninguém vai usar. O bolinho a gente pode compostar, o copinho a gente pode reciclar. Mas quando a gente junta os dois numa gororoba, a gente faz o lixo. Então, o lixo é o comportamento humano. A gente percebe na ilha, a gente como manezinho, que vem uma crescente demanda de pessoas e turistas. Isso é bom para a nossa economia. Mas a questão da gestão do resíduo não vem sendo tratada da melhor maneira. A gente passou recentemente por uma crise em relação ao lixo. Enquanto isso, a gente fazia um encontro de boas práticas na Assembleia Legislativa. Os municípios mostrando suas boas práticas. O argumento financeiro, inclusive, de redução das contas públicas. Então, tem solução. A gente precisa olhar desde o trabalhador, de todo esse ciclo, não só do resíduo, mas o ciclo das pessoas que hoje não dá para não produzir lixo. A gente só precisa fazer a destinação correta. De novo, eu sou otimista. Então, eu acredito que a gente tem soluções como essa que está acontecendo. Cada vez a gente conseguindo chamar mais pessoas e vamos que vamos para um futuro sustentável. Falando sobre os resíduos nas praias, nas ilhas, quais os três principais, assim, vamos chamar, que estão no topo da lista de resíduos mais encontrados, mais recorrentes? Bituca, plástico e isopor. Isso a gente encontra sempre, 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 sempre. A gente está, inclusive, pensando em outras parcerias para a gente fazer eco-peneiras e a gente conseguir tirar o que está por baixo da areia, que tem muita bituca. O isopor, ele é muito danoso, que ele vai soltando bolinhas, bolinhas, bolinhas. Posso botar um quarto aí também, que é muito perigoso, que é o vidro. O vidro que causa acidentes e tem uma logística muito difícil, né, da gestão do vidro. Então, acho que posso botar esses quatro. Plástico, bituca, vidro e isopor. É o que a gente encontra mais. Olha, André, pelo jeito aqui, vai começar, né? Vai começar. Chamo vocês, vem com a gente. A gente vai fazer uma rodinha de aquecimento e yoga, porque o dia promete um dia de sustentabilidade, conscientização e de muita alegria. Vem com a gente. E antes de começar, os participantes recebem orientações sobre como vai ser a limpeza. Criança sempre acompanhada, luvinha na mão que pega o material. Não vamos, então, se enfiar em alguma toca. Cuidado com os pés. Então, quem estiver descalço, com os vidros, né? Não se machucar, não entrar em um lugar estranho. O que mais? As peneiras vamos deixar aqui. Então, quem não quer correr muito, quer andar muito, a gente vai fazer por aqui. E pode ir, pode ir à vontade. A indicação é sempre em dupla, né? Como o Rafa falou. E o que mais? Está faltando mais alguma coisa? Orgânicos. Orgânicos. Orgânicos deixa na natureza. O pessoal tem dúvida em relação à madeira. Pode deixar a madeira também. A não ser que ela seja muito diferentona. Uma madeira estilizada. Se tem prego, pode trazer. Muito bem, Ricardo. E vamos trazer tudo para cá, que aí a gente vai fazer a separação. O mais bonito, o mais gostoso é a gente catar, porque dá uma foto bacana. Mas eu também quero ver vocês aqui na separação, que é o mais difícil. Porque a gente vê uma tonelada de lixo e a gente precisa de alguém para separar esse lixo. Então, vamos que vamos. São entregues luvas próprias para o recolhimento dos resíduos e sacos de lixo para serem depositados os itens encontrados e retirados da praia. Além de peneiras e outras ferramentas para auxiliar. Um grupo vai para cada lado da praia e é momento de ação. Um verdadeiro garimpo da sujeira. A Mabili está participando pela primeira vez. Olha, estou impressionada com a quantidade de bituca de cigarro que a gente acha. Foi uns 20 minutinhos de caminhada já. E é o que a gente mais acha aqui. Então, estou bem impressionada com a quantidade. E bora continuar, que eu acho que tem mais aí para a gente encontrar. Eu resolvi vir porque a gente precisa ter muita conscientização com a praia, que a gente principalmente frequenta e com o meio ambiente. E visto que tem muito lixo, então a gente precisa recolher, precisa passar essa consciência para todo mundo. Principalmente de recolher e levar o lixo da praia, né? Para a gente não estar precisando recolher aqui várias bitucas de cigarro que foram achadas, vários plásticos. Então, acho que é isso que as pessoas estão precisando. Ter um pouquinho de parar para pensar, né? Então, recolher ali não vai custar nada. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente multiplica e consegue alcançar um bom resultado. A poluição de mares e oceanos nasce nos continentes, pois cerca de 80% do lixo despejado nas águas resulta de atividades realizadas em terra, vindo de indústrias ou da falta de saneamento básico, entre outros. O restante é proveniente da economia marítima, como a pesca e o transporte. Anualmente, cerca de 13 milhões de toneladas de lixo são despejadas no mar. O que eu encontrei mais aqui são coisas relacionadas à bebida, sabe? Eu acho que o pessoal vem beber, acaba ficando mais meio bêbado e acaba esquecendo, né? As coisas na praia. Tem bastante bituca de cigarro também, latinha, coisas de plástico. Mas é isso aí, a gente vai dando umas olhadas mais assim na restinga, que às vezes tem gente que inclusive joga na restinga, que é um lugar de difícil acesso. Mas por enquanto é isso, vamos continuar aqui dando uma olhada, ver o que acha mais. A limpeza da praia é uma das ações promovidas por uma empresa de embalagens ecológicas que tem como bandeiras a preservação ambiental e a responsabilidade social. Floripa é um lugar tão lindo, várias praias maravilhosas. E a gente viu a necessidade realmente de ter essa ação, porque a gente vê muito lixo na praia, as pessoas infelizmente não levam. E o Limpa Praia, além de ser uma ação realmente prática, ela deixa para as pessoas que estão olhando, que estão participando, essa questão de, poxa, será que eu não levo meu lixo para casa? Incentiva as pessoas a praticarem essa ação e deixar nosso lugar mais lindo, nossas praias mais bonitas. A gente tem noção que, obviamente, o trabalho prático que a gente vai fazer aqui vai fazer a diferença talvez para hoje. Mas o que vai deixar o exemplo para a criança, que a gente procura chamar criança para vir, pessoas que estão ao nosso redor da sociedade, esse exemplo e essa conscientização vai ser um trabalho que vai ficar por mais tempo. Hoje a gente faz a prática, mas a conscientização fica por mais tempo. Nós estamos desenvolvendo um projeto que é Leve-se o lixo da praia. A gente vai fazer a distribuição para todas as pessoas que estiverem na praia, vai ser feita uma distribuição com uma equipe de promotoras que vão deixar para a pessoa que toma sua cervejinha, toma um refrigerante, come um peixinho, uma batata, bota o lixinho aqui para poder levar isso para casa. César é professor de Mahamudra e trouxe alguns alunos para participarem do Limpa Praia. Primeiramente, é um prazer enorme estar ajudando a Praia do Campeste, que é uma praia que a gente usufrui bastante. Então, eu fiquei mais para os lados aqui da Restinga, então pude recolher bastante bituca de cigarro, plástico, esses lacres de bebida, de iogurte que voam. E foi um evento bacana que deu para trazer criança, deu para trazer animais. Então, como eu estava com meus dois cachorrinhos, eu não quis ficar muito perto das pessoas, eu fiquei um pouco mais aqui para a Restinga, mas deu para pegar bastante coisa. Estou muito feliz, consegui trazer vários dos meus alunos para participar. E dentro do Método Mahamudra, a gente trabalha corpo, mente e espírito. Então, essa é uma atividade que trabalha o espírito. Fazer algo de bom para a natureza, para a comunidade, isso aí nos deixa muito felizes. E é gostoso de ver que a gente está melhorando o mundo para as outras pessoas, para a comunidade também. E não deixa de ser uma atividade física, né? Abaixa, levanta, abaixa, levanta. Então, foi muito gostoso poder puxar esse alongamento para as pessoas e interagir com todo mundo que veio. Então, dentro da Mahamudra tem três pilares, que é o corpo, mente e o espírito. E a gente brinca que, como ser humano, a gente tem que desenvolver esses três pilares, tentar desenvolver por igual. Às vezes a gente foca muito no mental, intelectual, faculdade, trabalho. Às vezes a gente foca muito no físico, emagrecer, qualidade de vida. E muitas vezes a gente esquece do espírito, que é isso. É estar feliz, estar contente, ter um propósito, fazer bem para as outras pessoas. Então, hoje, com certeza, foi uma super atividade para os meus alunos. Eu fiquei muito feliz que eles abraçaram a causa e vieram ajudar também. Através do engajamento das pessoas, é possível levar conscientização ambiental e, assim, promover uma mudança de cultura e de hábitos, ajudando, desta forma, a construir um mundo melhor, mais sustentável e mais consciente. É sempre muito bom a gente estar limpando o lugar que a gente vive. Eu gosto de brincar que a praia é o quintal da nossa casa. Então, da mesma forma que a nossa casa, a gente sempre quer limpa, quer organizada, a gente quer a mesma coisa para o nosso quintal. Então, é muito bom e eu gostaria que todo mundo tivesse a consciência de fazer o que a gente está fazendo, né? Eu brinquei antes com a galera lá, que o ideal era que a gente não precisasse fazer isso, né? Era não ter lixo na praia. Mas já que tem, que bom que tem pessoas que estão aqui fazendo isso, que estão limpando, que têm essa consciência de estar fazendo isso pelo quintal da nossa casa. Então, o que é muito legal de ver é que as pessoas que estão pela praia, elas acabam ajudando, né? Então, elas veem um pote ali, elas falam, ô irmão, tem um pote ali. Ou elas mesmas a juntam, entregam para a gente, sabe? Então, é legal a gente ir passando, porque esse exemplo vai motivando as pessoas. Então, intuitivamente, a pessoa hoje ajudou um pouquinho, quando ela vier de novo para a praia, ela vai ver um lixo e vai falar assim, pô, já vou juntar, já vou fazer isso. Então, a gente vai criando essa consciência para as pessoas. Então, é muito bom ter essa legião de pessoas que vai passando, porque daí todo mundo vai se envolvendo na causa e a praia, consequentemente, vai ficando sempre cada vez mais limpa, né? A gente encontra coisa inusitada, assim, né? Roupa enterrada, bermuda, casaco, bituca de cigarro, lona, a gente achou, que é provavelmente morador de rua que deixa e vai embora. Pote de marmita, canudinho ainda existe, mas tem de tudo um pouco, latinha, copo, muito plástico mesmo. Se cada um tivesse a pequena consciência disso, de limpar, pelo menos o lugar onde está ali, o que usa, seria outra história. Essa foi a quantidade de resíduos recolhida em apenas uma hora de caminhada pela praia. Geralmente, eles fazem a separação dos materiais aqui mesmo, mas hoje, em função do vento estar bastante forte, a organização decidiu recolher os sacos de lixo, levar para o galpão da empresa, lá fazer a separação e dar a destinação correta. A intenção é que a cada edição mais pessoas se unam e, desta forma, seja possível que mais lixo seja retirado das praias. A ação é aberta para qualquer pessoa que queira participar. Exemplos assim nos inspiram a descobrir como cada um de nós pode contribuir para um mundo mais limpo e sustentável. Juntos podemos fazer a diferença. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa.